O nosso grande noceiro em Brasil, lá do Twitter, fez uma soma aí das entrevistas. Ele quer nos forçar. Tem que falar de Kim aqui. Vamos falar de Kim, sim. O Drax é imperativo. Vamos falar de Kim, sim. Mas a gente fala. Depois a gente volta. Não, não. Vamos falar de Kim. Quer falar do Imbéry aqui, do nosso projeto? Vamos falar de Kim. Ele está malhado. Eu vi ele fazendo... Ele está forte. Ele está forte, está fazendo supino de manhã. Ele vai na Smart Fit de manhã. Ele está com quanto peso no supino? Fazendo supino. Cara, acho que ele está fazendo uns 50 quilos no supino. Ele já levanta mais tempo que o Renan. Está fazendo 50 quilos no supino, porra nenhuma. Porra nenhuma. Deve ser virgiroso. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Oh, 50 quilos? Porra. Não dá. Ele pesava isso. Eu posso 50 quilos, 60. O cara está fazendo mal com aquilo. Assim, tão rápido. No Japão está realmente... Mas ele está bem, ele está bem. Samurai também. Ele está literalmente mais contente. Mas assim, olha isso, senhores. Olha o gráfico aqui das visualizações que o Noceri somou de todas as entrevistas do Kim e as entrevistas dos seus adversários. Assim, não é mistério para ninguém que o MBL tem uma das maiores forças de internet do país. Um milhão de visualizações. E os outros sofrendo para fazer 200 mil. Mas essa pesquisa é de quem? Não, é a soma de todas as entrevistas. Está aqui, olha. Nossa, mesmo. Dessa página do Noceri. Não, sobe um pouquinho. A página é Noceri Brasil. Ah, nossa. Essa página. Quer dizer, não é administradora. Ele é do nosso... Não, é. Vocês entenderam. Não é administrada pelo MBL. Ele é algum fã do MBL que faz um monte de coisa. Sim, faz um trabalho excelente de levantar dados aqui. Você sabe quem é a pessoa que administra isso? Não conheço, não conheço. Mas ele sempre está fazendo um trabalho que está sempre sendo citado aqui nas lives. É, sigam o Noceri, viu? Sigam a página. O que é um dos políticos mais... Bem, foi um dos políticos mais bem votados do país. Ele é um dos políticos com maior visibilidade do país. Não há dúvida quanto a isso. Ele é como uma estrela maior do que os demais, né? É isso. É, ele tem que... É, eu realmente... Eu gostaria de ver um... Um giro, assim, surpreendente ele conseguir para essa eleição, né? A oportunidade de disputar uma majoritária vai mudá-lo muito. Nossa. Acho que vai ser um evento muito determinante. Mudou o Arthur profundamente. Mudou o Arthur profundamente. Você acha que mudaria em que sentido? Ah, assim... Porque ele já é bastante sério. Ele já é uma pessoa com uma certa grávida para a idade dele. Traz uma... Não, mas traz... Eu não digo nem ele enquanto pessoa mudar, mas o modo como ele é percebido pela sociedade muda. Primeiro, quando você disputa uma majoritária, você é percebido como uma alternativa de poder mais concreta do que um legislador. E, em segundo lugar, a visibilidade da campanha da Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. É, o cara vai estar em todos os jornais, em todas as coisas, em todas as pesquisas, na Globo sempre, toda hora. Como uma alternativa de governar o povo, sabe? É bem, bem, bem forte. Porque no legislativo, em última instância, não é realmente um ato de governar, sabe? Não, não, não. É um ato de... Legislativo não. É um ato de construir colaborativamente a legislação. Ah, 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 ah. É diferente. Lógico, lógico. Mas, assim, vocês acham que o medo, como foi a análise do Renan, o medo de colocar um Kim Kataguiri e mostrar trabalho lá, é uma ameaça ao próprio sistema político? Olha, eu acho que as decisões tomadas pelos operadores do sistema para tentar impedir o Kim, não são primordialmente determinadas por isso. Eu acho que são primordialmente determinadas pelos conchavos e acordos e interesses e cargos e coisas que eles têm. Isso é um ponto. Mas eu acho que deve existir, no fundo da consciência desses caras, também este medo. Eu não descarto de todo. Eu falei isso aqui no News com o Jota, acho que foi com o Jota, foi com o Paulo, foi o News que eu participei com um dos dois. Eu acho que efetivamente é arriscado para o sistema político mesmo. Porque, veja, a gente sabe quais são os interesses que estão entretecidos no poder. Sim. Nós sabemos, nós trabalhamos com isso. É do mitiê. A pergunta básica é, seria possível uma gestão no executivo do MBL que não mexesse nisso? Essa pergunta inicial, seria sequer possível fazer o tipo de gestão que a gente apregoa com o tipo de transparência, de incisividade, de alterações radicais que a gente quer fazer, sem estar mexendo nesses interesses? Eu vejo que isso é muito difícil. Para a gente fazer uma gestão que não bagunçasse o coreto, teria que ser uma gestão, assim, uns três tons abaixo de tudo que a gente levantou. Seria uma gestão mais débil do que o que a gente quer fazer. Então, eu acho que é da lógica, com o senhor Mendes, é da lógica do MBL no poder ser um problema. Sim, com certeza. Mas o MBL terá uma oportunidade concreta de... Parece um tecnocrata, positivista falando, mas realizar um experimento social no município como um todo. Nós disputaremos algumas cidades menores nessas eleições, porque temos a expectativa de vencer em algumas dessas cidades. Expectativas bastante concretas, dentre as quais a cidade meridiana. E o propósito do MBL é testar as suas políticas nessa cidade, que é uma cidade relativamente pequena, e projetá-la como um laboratório das nossas soluções. Eu acho que se a gente ganha meridiano com a Juliana, vai ser cidade-modelo. E nosso propósito é ser bem audacioso, é duplicar ou triplicar o IDH da cidade, duplicar ou triplicar o orçamento municipal, etc. É tentar trazer em quatro anos uma mudança absurdamente abrupta no município. E isso eu acho que vai ser... Como é que eu vou dizer? Que a gente vai melhorar muito uma cidade interior pequena, para mim parece certo. Pelo simples fato de que nós temos emendas suficientes para levantar a cidade. Já de cara. A gente tem uma força que vai ser concentrada de dois deputados eleitos, um estadual e outro federal, concentrada numa cidade que a gente tem, que para a cidade vai ser uma coisa assim, tipo... O cenário perfeito seria se a gente pudesse obter uma cidade no Nordeste Brasileiro. Uma cidade no interior do Nordeste Brasileiro que tivesse todas as precariedades brasileiras mais concretas e objetivas. Isso seria o cenário perfeito para a gente. Seria bem desafiador. Sem nenhuma emenda aí no interior do Nordeste, com política coronelista, se a gente conseguisse transformar a cidade dessa, a gente faz qualquer coisa. Mas seria um sonho? Porque esse seria o... Definitivamente o desafio, a lição e o cartão postal. É um pacote completo. É isso que a gente precisava. Uma cidade no interior do Nordeste para a gente poder fazê-la, sabe? E demonstrar que as nossas teses e soluções estão corretas. Isso seria maravilhoso. Eu realmente gostaria de ver isso acontecendo. A gente vai ter. Em algum momento a gente vai ter. Mas talvez não seja nesse ciclo, lamentavelmente. Não. Agora, em 2026, não. Até porque a gente não tem nenhum candidato a prefeito. Não, majoritário em uma região... Não tem. Mas vai ter em 2028, nós vamos ter que lançar um leque de candidatos a majoritários em vários lugares. Em 2028, nós teremos candidatos a majoritários em todas as capitais do Brasil. Você consegue imaginar isso? É verdade. É inevitável. Não, é inevitável. Uma pausa no teu corte. Eu sei que você está gostando. Você vai falar, Renana, não, não pula. Ouve só o que eu vou falar, que é bem interessante, tá? Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, se você acha que os cortes das lives são interessantes, se vocês acham que o que a gente diz é bacana, é porque você não foi aprofundar conosco esse tipo de pensamento. O Clube MBL serve pra isso. É o lugar onde nós discutimos as nossas teses, relatórios, seja em texto, seja em áudio, pra você ouvir no busão, documentários mensais, notinhas de Brasília, lives conosco em que você conversa, em que você se torna um amigo nosso, uma pessoa próxima, em que você vive o MBL no seu aspecto mais humano, é o caminho do clube. E tudo isso através da doação mais barata que você pode fazer. Como assim doação barata? É um real por dia. Um real por dia. Com certeza você gasta um real com coisas mais idiotas. Todo dia colocando um real durante um ano, ou seja, 360 reais, você não apenas se informa, mas como entra nessa família, que é a família MBL. Vem pro clube, basta se inscrever nesse link, e eu te aguardo lá. Vamos bater papo, e você vai perguntar pra mim tudo que eu realmente não posso falar na frente das câmaras. Tchau.